A casa da gente é um lugar para se sentir bem. Não se compra todo dia. Por isso a Tecnisa cuida de todos os detalhes que você quer em cada metro quadrado da sua casa. Por uma razão muito importante. Porque é a sua casa. Pensamos em tudo para você. Antes, durante e depois da compra. Desde projetos que otimizam espaços, água e energia, garagens com tomada para carro elétrico, até a preocupação com a acústica nos apartamentos. Sem falar das facilidades de se relacionar onde você estiver pelos ambientes digitais. Pode ter certeza, cada pedacinho de um Tecnisa tem muito de você. Tecnisa. Mais construtora por metro quadrado. Tecnisa. Mais construtora. Tecnisa. Mais construtora por metro quadrado. Você não gosta de você. Você não gosta de você.